Salve galerinha dos jogos e programação, hoje a gente vai estar mexendo com byte, vamos estar utilizando o operador shift, a gente pode escrever assim, um B maiúsculo e oito zeros, a combinação vai dar de 0 a 255, a gente vai combinando aqui os números 1, vamos tendo os valores aí, beleza? Utilizar o serial begin para poder exibir isso para a gente, exibir os valores, né? Serial print, vou pedir para exibir o grupo, que é a variável que eu criei ali, tipo byte e o valor é oito, né? Oito em binário ali, se eu colocar aqui vai ser 1, se eu colocar na segunda casa vai ser o número 2, vai multiplicando, né? 2, 4, 8, 16, beleza? Como eu faço para poder estar verificando os bits seguintes, eu uso o operador shift, né? Ele vai levar o nosso número 1 ali, no caso, para a direita, então aqui se eu fizer com o 0, não vai mudar em nada, vai continuar sendo 2, se eu levar o 1 para a direita, ele vai virar o número 1, né? Vai deixar de ser 2, vai passar a ser 1, beleza? Trocou de casa, se eu for verificar o segundo ali, o 0, ele vai nos retornar 0, né? Porque o 1 foi excluído, ele pulou duas casas e a gente só tem uma casa à direita, belezinha? Jóia, jóia! Vou colocar aqui na terceira casa, vai aparecer para mim o valor 1, eu levei o número 1, duas casas para a direita, beleza? Agora o operador oposto aqui, que é o left, né? Left shift, ele vai levar o nosso 1, duas casas para frente, então ele vai ser multiplicado, no caso ali ele era 4, ele vai passar a ser 16, vou fazer um teste teste aí para ver, é isso aí, 4, 8, 16, se eu colocar 1 vai ser o número 8, se eu colocar 0 vai ser o próprio valor 4, ele vai continuar na posição que ele já estava, beleza? Agora e se eu quiser verificar qual é o valor que cada bit contém, tem um truquezinho para isso, muito utilizado, né? Eu vou usar o left bit e eu levo o bit para o final, vou colocar entre parênteses aqui, primeiro a gente vai ter que fazer o shift, depois a gente vai comparar se o valor é par ou ímpar, se for par não sobra nada, então vai retornar 0, se for ímpar vai sobrar 1, então vai retornar 1, vou colocar aqui o número 2, é ímpar, né? Então sobra 1, então a gente sabe que aquele bit ele está com o número 1, a gente pode fazer isso para os demais, né? O próximo ali é 0, vai retornar 0, que é par, vou testar lá na frente o 5 bit ali, ele também retornou 1, beleza? Dessa forma a gente sabe qual o valor que tem cada um dos bits do nosso byte, né? Então é joia? Então eu vou utilizar um exemplo que eu fiz no joguinho Pitfall, que eu fiz para o Arduino, eu fiz uma lista dos objetos que tem um jogo, vão aparecer somente alguns, que é para economizar memória, né? Nesse caso aqui eu estou só como exemplo, eu estou utilizando uma string aqui para a gente poder exibir um nome, pegar uma outra string chamada show, para poder receber esses valores aí, uma de tipo byte chamada fase, vai ser qual fase que a gente está no jogo, né? Cada fase vai ter uma quantidade de itens, belezinha? Vou utilizar o bit switch para isso, para poder aproveitar ao máximo aí a variável, eu vou criar uma função aqui, chamar ela de layer fase, vou iniciar o nosso show como vazio, a gente vai limpar ele antes de começar a usar, embaixo eu vou criar um laço for, que vai contar até 8, que o byte tem 8 bits, nossa fase aqui vai começar com 0, e eu vou criar uma matriz, né? 128 fases a gente vai ter no nosso jogo, cada bit pega até 256 possibilidades, então eu vou criar um laço for aqui, até 128, e a gente vai gerar valores aleatórios para as nossas fases, né? O número 255 vai ser rodado ali no aleatório, vai cair um número qualquer, e essa combinação de números vai gerar uma combinação de bits embaralhadas, para a gente poder fazer um cenário aleatório, belezinha? Aqui dentro do last for eu vou fazer o seguinte, vou pegar a posição da nossa fase, e vai capturar o grupo de itens que a gente tem lá em cima, vou fazer um bit switch, verificar se o valor é verdadeiro, né? Se é 1 ou se é 0, se for 1 vai aparecer o objeto, se for 0 vai ignorar, não vai ter objeto, faz um switch aqui, vai verificar pelo índice, pelo i, por isso que é i, né? i de índice, e vai ser o seguinte, se o valor 0 aparecer, eu vou estar exibindo o primeiro objeto, que vai ser o lago, depois barril, fogo e assim por diante, finalizando aqui com o break, eu já encontrei o que eu queria, eu vou colar o código todo aqui, todos os itens, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nenhum segredo, todos os objetos que estão lá em cima, e aqui embaixo, no final, eu vou pedir para exibir para a gente o resultado, né? Ele vai exibir a fase, qual fase que a gente está, e vai exibir quais itens que essa fase vai ter, eu usei isso no joguinho, mais ou menos desse jeito, eles vão estar dentro do show, né? Vai exibir ali o show, e aqui em cima, no loop, eu vou chamar a função, para a gente poder usar ela, ler fase, eu também tenho que verificar se passou de 127, né? Se passar, vai dar problema, depois que ele mostrou, se a fase for igual a 127, ela vai voltar a ser 0, então vai contar outra vez, vou esperar 3 segundos para a gente poder estar vendo a lista, e vou pular de fase, vou passar para a próxima fase, no joguinho eu troco de fase, conforme ele atravessa a tela, peraí, tá faltando parênteses aqui, né? No nosso random, beleza, vamos testar, vou colocar um espaço aqui, senão vai ficar tudo junto, né? Os textos, aqui é só um exemplo, né? O jogo eu fiz aparecer os personagens, beleza? Vamos testar agora, tá aí a nossa lista de itens, joia, cobra, escorpião e parede, fogo, joia, cobra, barril, fogo, belezinha, vai gerar para a gente valores aleatórios para todas as nossas fases, e a gente só vai gastar aí um byte, que aliás, a gente pode reaproveitar depois, né? Antigamente era assim, belezinha, vou colocar com a velocidade mais rápida, né? Para a gente poder estar vendo a 127 possibilidades, 128, né? Porque o 0 também conta. aqui gerou um espaço vazio, né? Não tem nenhum item na fase, a gente tem que tratar isso, depois eu vou mostrar como eu posso fazer, gerando conjunto de itens aleatórios, aqui saiu mais um espaço vazio, vai acontecer. Passou do 127, começou tudo novamente, belezinha? Agora eu vou fazer com que ele volte, né? O menos menos, quando eu pressionar um botão, dessa forma a gente vai estar vendo que a nossa sequência de objetos, ela foi salva, então você pode tanto ir para frente ou para trás no jogo, que os objetos vão estar lá no mesmo lugar. Vou utilizar o botão 3, né? Digital Read, ele vai estar lendo, se caso eu pressionar o botão, ele vai ser fase menos menos, se eu não pressionar, vai ser fase mais mais. Deixa eu criar aqui o botãozinho, como input, pull up. Fazer um teste então. pegar a joia, eu pressionar o botãozinho. Na primeira fase aqui, né? Cobre, escorpião, parede. Aqui embaixo 0, cobre, escorpião, parede. Mesma coisa ali na fase 1, fogo, joia e cobra. E a fase 2, barril e fogo. Fase 2, barril e fogo. Beleza. Tanto para frente quanto para trás, os nossos itens estão guardados ali, né? Se você voltar no jogo ou ir para frente, eles vão se repetir. Vou mostrar o pitbull aqui. A gente sempre tem um lago ou um espaço ali dele passar, né? Uma passagem. Às vezes, ela vem tripla. Às vezes, o lago vem com jacaré. Beleza? Ó, o próximo é um lago. Então, nunca está vazio, ou seja, a gente pode economizar mais um bit aí. Ao invés de exibir um personagem ou outro, a gente simplesmente faz um sorteio aí. No caso, no joguinho do Arduino, eu fiz quando for a tela, quando a tela for par, mostra um item. Quando for ímpar, mostra outro. É isso aí, ó. Ou é laguinho, ou é passagem. Bom, por enquanto é isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado, entendido como utilizar o shift left ou shift right no Arduino. Também funciona em qualquer outra linguagem, né? Principalmente aí no C e o C++. Espero que o pessoal tenha gostado e até a próxima aí, galera. Valeu! E aí E aí